Você gosta de paisagem de prédios, né? Prédios, carros, várias coisas. O meu Facebook é tanta foto. Tu gosta de Facebook? Tem Facebook, Instagram. Ih, é um tenado. Eu já estou vendo o segundo daquilo que eu vou entrar nessa empresa. Vai ter uma faixa assim para as pessoas. Então, são bolinhas, etc. Eu vou fazer um pau que parece até o tempo do céu. Entendeu? Eu vou mandar com a mesa para o livro dos gerentes. Aí as pessoas estão pensando assim. O que está acontecendo com o mar? O que está acontecendo com o mar? O que acontece? O que está acontecendo com o galhete?